Passageiros do transporte coletivo de Foz do Iguaçu tiveram problemas hoje cedo e ficaram a pé. É que não havia combustível em boa parte da frota e de acordo com funcionários do consórcio Sorriso, responsável por parte do transporte coletivo da cidade, isso aconteceu por uma suposta falta de repasse da prefeitura. Em nota, a prefeitura de Foz do Iguaçu disse que essa paralisação viola o contrato de concessão e que não possui nenhuma dívida com o consórcio. A nota diz ainda que já foi feito repasse de 1 milhão e 200 mil reais. Para não deixar os passageiros na mão, a prefeitura disponibilizou 40 vans de turismo que estão identificadas com o número da linha e com a tarifa cobrada.